E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui, vocês assistiram o vídeo de terça-feira sobre bikes e eu falei sobre o review da Caloia Elite Carbosport e lá no vídeo eu falei sobre as bikes 2022, ok? Essa bike aqui é um exemplo disso, eu não sei se ela é 2022, só sei que ela mudou bastante ainda Então teve várias alterações e a gente vai falar um pouco sobre essa bike hoje, mostrar essa bike para vocês Essa daqui, como está no título do vídeo, é a Canon Daily Trail 5, lembrando que a Canon Daily, quanto menor o número, mais top a bike Então a 1 é a mais top, conforme vai aumentando o número, vai diminuindo, a bike vai ficando mais simples E a 8 é a mais simples delas no momento da produção desse vídeo, ok? Então vamos lá, deixa eu mostrar essa bike mais de perto para vocês O legal da Canon Daily é a preocupação da marca sobre geometria Vamos falar um pouquinho mais sobre geometria e vou mostrar algumas curiosidades nessa bicicleta Que veio nessa linha 2022, ok? Então sim, bora, vem comigo Então galera, vamos começar como sempre todo o review, vocês sabem Se você não assistiu o review do canal ainda, você vai ficar sabendo agora A gente tem o review completo, então desde configuração, todos os detalhes da bike E por último, a gente fala preço e peso, ok? Então se você quer saber o preço e o peso, vai estar no final do vídeo Vamos lá galera, essa é a Canon Daily, como eu já falei, Trail 5, né? Trail 5 Essa daqui, em específico, ela não tem aquela traseira mais baixa que a SL Então essa é a geometria mais tradicional, porém, ela já vem aqui com 68 graus de ângulo de caixa de direção Ela já vem aqui com a traseira mais curta, 445 milímetros Então tem alguns detalhezinhos dessa bike que tornam ela bem legal Ela vem também com suporte para bagageiro, caso você queira colocar bagageiro, ela já tem o suporte Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo O freio dela é o freio parafusado direto no quadro, né? Ou o direct mount, aqui ó Vai parafusado direto no quadro, apesar de não ser embaixo Mas ela é parafusada direto O quadro Canon Daily não tem muito o que falar, galera Tem uma geometria bem legal, é um quadro leve Porém, vamos lá, vamos falar sobre a configuração da bike Começando pelo cockpit Ela vem aqui com o guidão Canon Daily, 4 Suporte de guidão Canon Daily, 4 E aqui também, Canon Daily, 4 Cilinzinho da própria Canon Daily, é um cilin até interessante Só que aqui é um dos detalhes que eu costumo falar Cilin é igual bunda, cada um tem o seu, né? Então simbora Continuando, galera, vamos falar aqui sobre freios Ela vem equipada com o freio da Tektro Eu sou suspeito de falar Não usei essas últimas versões do freio Tektro Mas eu tenho um freio montado na minha bike Um Tektro de 2010, 2011 Deixa eu até mostrar para vocês aqui Só para não falar que eu estou contando larota Contando mentira Essa bike aqui é uma das minhas primeiras bikes Aqui vai estar um pouco de eco, galera Mas ó, esse é o freio Tektro Auriga Tektro Auriga Comp Esse freio deve ter uns 10 anos Acredito eu, tem uns 10 anos fácil Freio Tektro E se eu fiz sangria nesse freio, galera Foi uma ou duas vezes Então aquele ali, que é o Tektro Auriga Eu tenho uma experiência muito boa com ele Então, em razão a isso Eu acredito bastante nos freios Tektro Acho que eles têm uma qualidade legal Inclusive é utilizado na Specialized Que é o mesmo freio TRP Então, freios da Tektro Então, freio Tektro Disco de 160 na dianteira e na traseira Ok? Disquinho de 160 De parafuso Continuando, a gente vai falar sobre suspensão Essa bike, galera Vem com a suspensão XCM30 Da Suntor Sem trava Para esse nível de bike Sinceramente Eu acho que é um ponto que pecou bastante na bike Por quê? Porque as outras bikes na mesma faixa de valor Já vem com a suspensãozinha Pode ser uma dessas A Suntor mesmo Mas já vem com uma suspensão com trava no ombro Um negocinho mais legal Entende? Essa daqui é a suspensão Apesar de assim Vamos lá Falando em qualidade Resistência Essa suspensão é uma suspensão que vai aguentar aí 10 anos Fácil, fácil, fácil Então, em relação a resistência é legal Em relação a funcionamento é legal Não vai te dar pau no hidráulico Porque não tem hidráulico Não tem trava, né? Hidráulica Então, é uma suspensão que vai rodar por muitos anos Porém, deixa a desejar a falta da trava Ok, galera? Vamos continuar aqui Cubos Essa bike vem equipada com Cubos Formula Eixo de 9mm Não é boost Nem na frente, nem atrás E agora vamos lá para a configuração da bike Que foi uma das grandes mudanças nessas bikes da Canon Daily E várias outras marcas Enfim Vocês sabem, não é segredo Que está faltando muita peça no mercado E isso também serve para a Canon Daily Para as marcas importadas E eles tiveram que dançar conforme a música Utilizar outros componentes que não fossem Shimano O SRAM Primeiro porque o preço da Shimano da SRAM subiu demais Segundo porque não tem para entregar Ok? Então, falando isso Vamos falar sobre grupo Eu já falei sobre essa linha de grupos Inclusive, aqui na Jazz Bike Tem disponível esses grupos para venda à parte Então, ah, quebrou um câmbio e tal Depois não haja reposição Aqui na Jazz Bike tem todas as peças Inclusive, a empresa que distribui isso no Brasil Ela já traz essa marca há mais de 10 anos Então, aqui Herbert, para de enrolação e fala logo Ela vem com o grupo MicroShift Advent X De 10 velocidades Eu achei bem legal esses grupos da MicroShift Então, eu gostei bastante da troca desse grupo MicroShift Advent X Advent X É um detalhe que eu achei bem interessante Outra coisa, galera O acabamento desses câmbios é incrível, pessoal Apesar de ser MicroShift Uma marca que não tão conhecida Ele já vem com trava Então, já tem a trava no queijo do câmbio Funciona legal Inclusive, vamos lá Um feeling para vocês Um feedback para vocês Que eu posso passar sobre esse grupo A Specialized Vocês sabem que o canal já fez review de vários Specialized A Jazz Bike trabalhava com o Specialized E há uns dois anos atrás Eles lançaram uma Rock Hopper Que vinha com esse mesmo grupo Então, essas bikes já estão rodando faz dois anos E eu troquei uma ideia com várias pessoas Que tem esse grupo na bike Nas Specialized E a galera gosta bastante E eu rodando com a bike A troca de marcha é bem legal Vamos lá, ó De 10 velocidades Com a 7, 11, 48 Então, tem escalonamento legal Aqui, o pé de vela Vem com o pé de vela Pro Wheel E a coroa de 30 dentes O único detalhe dessa bike Que vai ser necessário aí pra você É, de repente, colocar uma coroa maior Ok? Então, aumentar aqui Colocar uma 34 Uma 36 Ela vem equipada com o corrente KMC De 10 velocidades também Então, em relação a grupo, galera Essa bike teve uma alteração gigantesca Vem com a Advent X A Advent da MicroShift É um grupo bem legal Já tem trava no cage Enfim, gosto bastante A experiência que eu tive com os grupos MicroShift É bem interessante, bem legal E em relação ao restante da bike Vamos lá Aros Ela vem com aros Se eu não me engano É WTB SX Então, arinho WTB Ela vem equipada aqui com pneu Schwalbe Pode ter variação, galera Tubeless Ridge Performance Então, ela já vem com Schwalbe E pode ter variação nessas bikes Lembrando que A tamanho P Essa daqui é uma tamanho G Ok? A tamanho P Até tem aqui na Jazz Bike A P e a G dela A P Todas as bikes P Dessa linha Trail da Canon Daily É aro 27,5 Ok? Então, as P não tem 29 Essa bike, ela vem em vários tamanhos Mas lembrando que o P é 27,5 E a que veio para a loja Não veio equipado com esse pneu Veio com aquele MT100 Da V-Hubber O mesmo que equipa algumas bikes da Calloy Ok? Então, em matéria de bike É isso Vamos lá agora Vamos para o peso da bike E por último O preço da bike Tá aí, galera Peso da bike 14,210 kg Lembrando que Essas bikes Elas não são conhecidas Por serem leves Mas é uma bike Com a geometria Incrível Então, se você anda Com a bike Que era um Daily 10 Você vai perceber Que ela flui Muito bem Então, eu Às vezes Prefiro andar com a bike Nesse padrão Do que Talvez com a bike 1 kg mais leve Mas com a geometria Ruim Vamos lá Vamos falar sobre Preço da bike Então, eu já deixei aberto Aqui no site Que é um Daily Vou deixar o link Na descrição do vídeo Para vocês Essa é a Trail 5 E ela vem em duas cores A preta E essa vermelhona Que vocês viram aqui Ok? Preço dela Sugerido pela Que é um Daily R$ 5.999 Aqui no site Tem todas as informações A descrição Da bike Ok? Então, descrição Inclusive Aqui, galera Pode ser que essa bike Ela tenha vindo Alterado Ok? Então, como eu falei Para vocês Tem muita bike Que está vindo Com alterações E ela vem Ela é para vir Essa bike Com uma Suntor XCM Suspensão Suntor XCM Provavelmente com trava Ok? E o pneu E o pneu Dessa bike É para vir Com o WTB Ó WTB Ranger Mas provavelmente Está em falta Esses pneus E... Ó O 27.6 Inclusive Não Não definido Né? É... Está em falta Então Essa que está aqui Na minha mão Está com essas duas Alterações Da configuração original Que é o Garfo Em vez de estar Com o Suntor XCM Ela está com o XC30 E o pneu Em vez de estar Com o WTB Já está com o pneu Mais top Que é o Schwalbe Racing Galera É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Amanhã Dia 31 Tem um vídeo Bem legal Aqui no canal Quero trocar uma ideia Com vocês amanhã Então vai ter um vídeo Bem interessante Eu gostaria Que todos vocês Assistissem O vídeo de amanhã Valeu Fiquem com Deus E... Até mais!